Olá, muito bom dia pra você! Jovens católicos de todo o mundo estão em contagem regressiva pra Jornada Mundial da Juventude. Daqui a poucas horas já será o ano da JMJ. Por isso o Céculo News de hoje faz uma retrospectiva do que aconteceu em 2012 em preparação para o evento. O lançamento oficial do hino, o clipe que reuniu vários nomes da música católica, a caminhada de fé. E você vai ver ainda a oração oficial da JMJ. Isso e muito mais agora no Céculo News Edição Especial. Antes de pensar em como vai ser a JMJ e o encontro com o Papa Bento XVI, a primeira etapa é se inscrever para o evento. O Pontífice, aliás, foi o primeiro peregrino a se inscrever. Acompanhe passo a passo como fazer a sua inscrição pela internet. Para fazer parte da Jornada Mundial da Juventude, você precisa fazer sua inscrição pela internet. Acesse o site rio2013.com. Vá até o link Participe e clique em Inscrição de Peregrinos. Antes de preencher o formulário de inscrição, tire todas as suas dúvidas no Manual do Peregrino. Caso não encontre uma resposta para o que procura, envie uma mensagem para os organizadores do evento pelo site ou pelo e-mail. Duvidas.inscrição.rio2013.com Se estiver tudo certo, é hora de se inscrever. Escolha a opção Peregrinos. O peregrino deve ser responsável por um grupo. Preencha todo o formulário. Em seguida, também são necessários os dados de um segundo responsável pelo grupo. Aí, é só enviar a inscrição. Os peregrinos que vierem de fora do Brasil vão ter isenção da taxa para fazer o visto de entrada no país. Para ter o benefício, é necessário fazer o cadastro no site do Ministério das Relações Exteriores. O visto tem a validade de 90 dias e o peregrino pode entrar no país até o dia 28 de julho. Os voluntários têm um prazo maior de permanência. Eles podem ficar no Brasil por até um ano. E para celebrar a contagem regressiva até a JMJ, dioceses de todo o país fizeram a caminhada Bote Fé na Vida. Na arquidiocese de Campinas, a escolhida para o evento foi a pequena cidade de Elias Fausto. Foi dada a largada para a contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude 2013. A gente está reunindo as juventudes em todos os dioceses para fazer essa grande marcha, essa caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude. Bote Fé na Vida em Elias Fausto quer transformar a pequena cidade, a que muitas vezes é chamada de longínqua cidade, na maior cidade da nossa arquidiocese nesse dia de hoje. Cerca de 400 jovens aqui da região de Campinas se inscreveram para essa corrida e caminhada de cerca de 5 quilômetros. Chegaram cedo, por volta das 8 da manhã. Mas pelo jeito, acordar cedo num domingo e correr ou caminhar esses 5 quilômetros, para eles, não é problema. Está tranquilo por enquanto a caminhada? Está, mas beleza. Está todo mundo animado, todo mundo empolgado. É isso aí. É cansativo? Um pouco, mas vale a pena. Está, está, tranquilo. Está cansativo? Não, ainda não. Vale a pena? Vale, vale. Acordei 5 horas da manhã, 1 hora de viagem, mas está valendo a pena. Padre Haroldo, de 93 anos, é um exemplo de vida e disposição para os jovens. Ele também marcou presença no evento, conduziu um momento de yoga cristã e falou da importância desse tipo de evento para os jovens. Para os jovens, primeiro, para os jovens, unir-se, ter comunhão entre si, expressar os seus talentos e preparar para uma vida mais espiritual no futuro. Depois de todas essas atividades físicas, cantaram, dançaram, louvaram a Deus e rezaram. E participaram também de uma bonita experiência missionária. Eu acho que essa é a etapa fundamental para o nosso trabalho, porque o que é realmente prioridade é a evangelização. A gente levar essa palavra mesmo para o outro jovem. Eu não esperava mesmo, foi legal, foi bacana, nunca tinha conhecido. Acha importante esse trabalho de evangelização? É importante estar conversando com as pessoas sobre isso, né? Igual ela disse mesmo, juntando jovens para estar fazendo grupos e tal. Legal. Não bote ver na vida, moçada! Daqui a pouco acompanha uma reportagem sobre o lançamento do hino da Jornada Mundial da Juventude. Mas antes, veja a oração oficial da JMJ. Ó Pai, enviaste o teu Filho Eterno para salvar o mundo e escolheste homens e mulheres para que por ele, com ele e nele, proclamassem a boa nova a todas as nações. Concede as graças necessárias para que brilhem no rosto de todos os jovens a alegria de serem, pela força do Espírito Santo, os evangelizadores de que a igreja precisa no terceiro milênio. Ó Cristo, redentor da humanidade, tua imagem de braços abertos, no alto do corcovado, acolhe todos os povos. Em tua oferta pascal, nos conduziste, pelo Espírito Santo, ao encontro filial com o Pai. Os jovens que se alimentam da Eucaristia te ouvem na Palavra e te encontram no irmão. Necessitam da tua infinita misericórdia para percorrer os caminhos do mundo como discípulos missionários da nova evangelização. O Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, com o esplendor da tua verdade e com o fogo do teu amor, envia a tua luz sobre todos os jovens. Para que, impulsionados pela Jornada Mundial da Juventude, levem aos quatro cantos do mundo a fé, a esperança e a caridade, tornando-se grandes construtores da cultura e da vida, da paz e protagonistas de um mundo novo. Amém. Cristo nos envia, sejam missionários.